Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você, quando nós já estamos finalizando a tarde desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Que alegria poder contar com a sua audiência para repartir com você uma mensagem de Deus. Como foi o dia de hoje para você, meu irmão? Como foi para você, minha irmã? Foi um dia de trabalho? Está cansada, cansado? Ou foi um dia de procura de emprego? Foi um dia de glorificação a Deus? Ou foi um dia de lamentar-se? Para muitas pessoas, o dia de hoje talvez tenha sido um dia de muitos desafios que os levaram a desanimar. Mas, nesse nosso mesmo mundo, uma outra parcela de pessoas enfrentaram também desafios e não desanimaram, não desistiram. E eu creio que você que está ouvindo essa mensagem agora é uma dessas pessoas. A prova disso é você estar agora em busca de uma palavra de Deus, de uma mensagem de Deus. Isso é uma virtude daqueles que esperam, daqueles que têm fé, daqueles que têm esperança, daqueles que não desistem, daqueles que não aceitam nada menos do que a promessa de Deus. E você será recompensada, você será recompensado por isso. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu trouxe uma palavra dele para você. Uma palavra de encorajamento, de fé, para você se reanimar, se reerguer, seja como for os desafios que você vai enfrentar no dia seguinte. Amanhã, você terá mais força para vencê-los. E vencê-los no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito prazer. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa palavra da noite. Querido Deus, Pai maravilhoso, majestoso, de grande poder, graça e misericórdia, olha para cada um desses que colocaram aqui os seus nomes. homens e mulheres, adultos, crianças, idosos, pessoas de toda parte, admitindo que precisam urgentemente da tua manifestação em suas vidas, meu Deus. Deus, eu sei que tu és um Deus de amor, um Deus de paz. Um Deus que pode encher um coração angustiado de alegria, de satisfação e mudar a história de uma vida. Por isso, eu me achego confiadamente diante do teu trono da graça para apresentar os nossos pedidos, as nossas súplicas, para apresentar a ti a vida de cada irmão, cada irmã que nesse momento precisa de força, de vigor, de encorajamento, de fé e esperança. Ajuda essas pessoas, meu Pai. Fale com elas. Anime-as. Renove as suas forças. Ajude cada um dos meus irmãos e irmãs. Que eles possam agora estarem atentos à tua palavra. Que essa palavra possa penetrar no coração de cada um deles. E que todos possam ser alimentados, encorajados, animados por essa palavra. Porque é palavra de Deus. E foi Jesus que nos disse, Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu espero que você já tenha apertado no gostei aí. Se você esqueceu, faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E se puder, compartilhe com pessoas essa mensagem que você vai ouvir. Porque eu creio que ela vai abençoar outras vidas também, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 8. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós temos um momento glorioso na vida do profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, porque nenhum outro profeta falou tanto sobre o Messias, como falou o profeta Isaías. Os historiadores nos dizem que esse rei, o Zias, era um rei que oferecia certa guarnição, guarida, amparo, proteção ao profeta Isaías. E isso não era comum. Muitos reis nesse tempo tornaram-se algozes, perseguidores dos profetas. Por quê? Porque especialmente os profetas do Antigo Testamento, os profetas bíblicos, raramente trazem uma mensagem que enche o coração de alegria, de contentamento. Não. Boa parte das mensagens proféticas, especialmente no Antigo Testamento, eram mensagens que chamavam a atenção do povo. As mensagens eram verdadeiros puxões de orelha, especialmente para as autoridades. Porque a autoridade, ela carrega sobre si o peso da responsabilidade de direcionar o povo. Ou seja, se havia um tipo de pessoa que deveria dar o exemplo de temor a Deus nesse tempo, sem dúvida nenhuma, eram os reis. nem todos os reis temiam e serviam a Deus. Muitos reis eram maus e faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas aqui nós temos um rei diferente, o rei Uzias. O rei que oferecia proteção a esse profeta chamado Isaías. Então, a morte desse rei, no mínimo, trazia ao coração de Isaías tristeza, preocupação, insegurança e apreensão. Era como se esse rei fosse muito mais que um rei. Ele fosse alguém que oferecia suporte, amparo, que oferecia estabilidade, provisão à vida de Isaías. Talvez algumas das pessoas que me ouvem agora tenham passado por uma experiência, sim, de, de repente, ser surpreendido, surpreendida, com a notícia de alguém tão importante que, de repente, deixou esta vida. Talvez o provedor da sua vida. Talvez o amor da sua vida. Talvez um pai, uma mãe, um avô, um tio, alguém que te oferecia amparo, que te oferecia proteção. Esse alguém foi arrancado da sua história, arrancado da sua vida pelas garras da morte. Mas olha que interessante, é nesse momento de dor, é nesse momento de perda, de tristeza, que Isaías vai ter uma descoberta extraordinária. É nesse momento que ele vai ter uma das maiores visões, uma das visões mais gloriosas da sua vida. Ele teve a visão da glória de Deus. Ele viu Deus e os anjos, os serafins, que em volta de Deus clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É nesse momento que Isaías percebe que, embora, na vida terrena, ele tivesse perdido um grande protetor, um provedor, alguém que lhe oferecia amparo e segurança, na vida espiritual, ele servia a um Deus glorioso, majestoso, infinitamente maior do que qualquer rei na terra. e essa visão parece-me que é proposital. Nos momentos de dor, de angústia, de tristeza, em que a gente pensa que não tem mais jeito, em que a gente pensa que está sozinho, é nesse momento que Deus se manifesta para mostrar quem é aquele que nos protege de verdade, quem é aquele que nos oferece segurança, amparo, proteção, que nos oferece a provisão. É nesse momento que Deus aparece para nos fortalecer, para mostrar que não estamos desamparados. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus se manifesta à nossa volta, dizendo, ei, eu estou com você. E olha que coisa interessante, quando Deus se manifesta para Isaías, quando ele tem a visão de Deus automaticamente. É como se ele olhasse para um espelho que refletisse a sua imagem. Ele olha para Deus, mas ao mesmo tempo, na glória de Deus, ele percebe a sua miséria humana. Ele percebe a sua condição real. Ele percebe que é um miserável pecador. É daí que ele diz essas palavras. Eu sou um homem de lábios impuros. Note que nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós não estamos falando de um fanfarrão, de um beberrão, de um adúltero, de um homem marginal. Não, nós estamos falando de um dos maiores profetas. O profeta messiânico chamado Isaías. Todavia, mesmo sendo um homem que gastava sua vida em favor da obra de Deus, procurando obedecer a Deus, quando esse homem está diante de Deus, ele diz ai de mim estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele percebe que, por mais que ele tenha uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida reta, ele pode ser alguém que se sobressai diante de mortais como ele, diante de pessoas pecadoras, mas diante de Deus, diante de Deus, ele vê a sua miséria, ele vê a sua sujeira. E sabe, meu irmão, minha irmã, muitos, muitos de nós poderíamos ser pessoas muito mais felizes, bem-humoradas, agradáveis e misericordiosas se nós pudéssemos enxergar quem nós realmente somos. Muita da nossa prepotência, arrogância e orgulho brota de uma falsa imagem que nós temos a nosso respeito. Porque a gente muitas vezes se compara com o pior tipo de gente que existe na Terra. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo crimes, eu sou uma pessoa boa? Muitas pessoas se acham porque elas sempre estão se comparando a gente muito pior, mas nós não devemos fazer assim, porque o nosso modelo é Jesus. Se nós queremos avançar, crescer, amadurecer, se nós queremos estar mais perto de Deus, nós temos que parar com as nossas comparações, olhando para outras pessoas que estão piores do que nós para que nós nos sintamos melhores. e mais especiais. Nós devemos mirar em Jesus, perceber a nossa miséria, perceber o quanto somos impuros e então tratar as pessoas que estão à nossa volta com muito mais paciência, mais misericórdia, para que assim nós também alcancemos misericórdia. Mas para isso a gente precisa da ajuda de Deus. Não dá para fazer isso sozinho porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a enxergar quem realmente somos. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero desafiar você hoje a fazer talvez uma das mais importantes orações da sua vida. Pedindo para Deus mostrar quem você é de verdade. Deixando que Deus te apresente quem você realmente é. porque muitas vezes nós olhamos para o espelho e não vemos quem somos de fato. Nós vemos aquela imagem bonita e polida que nós mesmos inventamos criamos e passamos a conviver com elas. Mas diante de Deus as nossas impurezas aparecem. Diante da luz toda impureza é colocada à mostra. Eu quero convidar você para ter coragem de fazer essa oração comigo agora. Querido Deus, Pai maravilhoso de graça, de bondade, de misericórdia, eu apresento diante de Ti agora o nosso pedido sincero. Nós queremos nos parecer com Jesus? nós queremos ser misericordiosos, nós queremos ter amor pelo nosso semelhante, nós queremos nos livrar de toda miséria, todo pecado, tudo aquilo que deturpa a imagem e semelhança do Senhor em nós e nós queremos que o Senhor nos mostre qual é a nossa real condição. Nós estamos aqui pedindo do Senhor mostra-nos quem realmente somos e apaga o nosso pecado assim como o Senhor apagou o de Isaías que o Senhor possa se revelar a nós de tal forma que nós possamos enxergar quem realmente somos de verdade e que assim nós possamos ó Deus procurar segurança, amparo e proteção em Ti. É o Senhor que é o nosso protetor, o nosso provedor, aquele que nos assiste, que nos ampara, que nos capacita. Queremos ó Deus, queremos muito a Tua graça sendo derramada sobre nós, mas nós também queremos ser compassivos, misericordiosos com aqueles que às vezes nos ofendem, às vezes trazem tristeza para nós. Senhor, sabemos que não conseguimos fazer isso sozinhos, a nossa miséria humana não nos permite, por isso eu peço Senhor, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir a um lugar de quebrantamento, de arrependimento, onde nós possamos nos olhar no espelho e ver quem realmente somos. Faça isso em nossa vida, Senhor, assim como fizeste na vida de Isaías. Faça isso em nossa vida, porque nós não queremos gastar a nossa vida, sermos pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que muitas vezes não têm misericórdia de ninguém, que exerce uma justiça implacável, parcial. Livra-nos, ó Deus, de sermos pessoas assim. Nós queremos é nos parecer com Jesus. E Ele nos disse que para isso precisamos ter amor, amar o nosso semelhante como a nós mesmos. e assim todos conhecerão que somos discípulos dEle. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém! Eu quero também fazer um agradecimento a cada pessoa que é um ofertante do meu ministério. Eu agradeço a você que tem enviado a sua oferta, a sua doação e abençoado vidas através do ministério Jesus me defenda. Eu rogo a Deus que te dê uma vida próspera, abundante, feliz e abençoada. Que haja fartura na sua mesa, que haja prosperidade na sua vida, muita paz, saúde e harmonia no teu lar. Que nunca venha te faltar. Que você sempre tenha abundantemente para repartir, compartilhar e assim glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém! E se você sentir desejo de ser um ofertante, mande uma mensagem para o meu WhatsApp que vai aparecer aqui. É o 43 9 2 0 1 29 73. Permita que Deus te use como instrumento de bênção na minha vida e na vida de muitos. Tá bom? que Deus te abençoe hoje e sempre. Lembre-se de deixar o seu gostei, aperta no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e se você quiser ver mais um vídeo abençoado, clica nesse que está aparecendo aqui agora. Se Deus quiser, nós vamos juntos crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Fique com Deus, eu estou indo